Marcelo Neves! 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 Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Transcrição e Legendas Pedro Negri